Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo de hoje. Liliane e sua família. A Liliane, a gente sabe que ela está tendo já a sua casa preparada aí pelo Eliseu Silva TV e equipe, mas o que a gente vê é que mesmo quando eles estiverem ali na casa nova, a Liliane vai continuar trabalhando, até porque o esposo dela, pelo visto, ainda não pode trabalhar. No segundo, ele ainda sofre de algumas dores nas costas e diz que a coluna é algo muito complicado. Depois que a coluna afeta, afetou ele também, ele não pode mais pegar peso, trabalhar com muitos esforços, que foi o caso também que aconteceu lá atrás, mas também por outras consequências. Mas a Liliane, ela continuará assim, trabalhando aí para manter a família dela. Bem, a Liliane é uma guerreira, não é verdade? A Liliane, ela tem se esforçado bastante, tem sempre aí pegado no pesado e não tem deixado aí a família passar necessidade. Mas bem, quem sabe daqui para frente, o Eliseu aí arrume um emprego aí para o esposo dela, da Liliane, e ele trabalha ali fazendo algo ali que dê para ele fazer e que com certeza não vai afetar a sua saúde. E bem, existem vários empregos que ele pode fazer que não afetará a sua saúde. Mas bem, será que a Liliane vai mesmo estando na casa nova, ela vai estar trabalhando aí para sustentar a família? Bem, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, o que é que você acha, tá certo? Mas quem sabe aí, daqui para lá o Eliseu não arrume um emprego aí, um serviço para o pai, o esposo da Liliane, e ele comece a trabalhar aí e também ajuda a toda a família, não é verdade?